Como é que as empresas sabem que determinados produtos têm a validade de tantos dias? É uma ótima pergunta, mandada pelo Pedro Moura. Ô, Adriano, tudo bom? Eu sou de Bacaí, no Maranhão. Ô, Pedrão, Bacaí, um grande abraço pra vocês aí. Como as pessoas que fazem os produtos sabem a data de validade? Claro que as empresas realizam diversos testes pra poder, sim, certificar da validade de cada produto, o que inclui a exposição desses produtos a diversos tipos de temperatura, umidade, exposição à luz e também diversos tipos de pressão de oxigênio, digamos assim. E há também casos de empresas que submetem esses produtos a condições mais extremas, onde são chamados de testes acelerados. Como eu disse, onde esses produtos são submetidos a testes a condições mais extremas de temperatura, de umidade, de luz, entre outros. Eles fazem isso justamente pra poder determinar qual é o tempo de deterioração desses produtos. A partir de quando que a textura acaba sendo comprometida, a cor muda, ou também a textura do alimento pode ser modificado. Então, a partir destes testes, a data de validade é determinada. Claro que sempre antes de um período que possa começar a acontecer estes fatores. O fato é que geralmente os fabricantes geram uma data sempre com uma margem de segurança. Se você, por exemplo, pegar um produto onde está descrito nele que a data de validade seja pro dia 10 de outubro de 2023, nessa data geralmente, isso geralmente não é uma regra, tem uma margem de segurança. O que quer dizer que não necessariamente ele estará vencido no mesmo dia da demarcação, mas ele provavelmente ainda deve ter mais de 30 dias de vida. Isso não é uma regra. Nem estou dizendo aqui pra você começar a consumir produtos vencidos. Não, não faça isso. Apenas que algumas empresas colocam margem de segurança nestes testes, nestas datas que elas colocam diretamente nas embalagens dos produtos. Não, não faça isso.